Um castelo alemão com sotaque gaúcho. Os repórteres da RBS TV, Maurício Gonçalves e Alexandre dos Santos, acompanharam a viagem de jovens músicos gaúchos à Europa. Um roteiro cheio de história, de gelo e de música. O objetivo do passeio é a música. Apresentações da camerata de Voti em uma turnê pela Europa. Mas a viagem antes do destino poético tem uma parada turística. Um marco de horror da humanidade. Dachau, região da Baviera, sul da Alemanha. 206 mil homens cruzaram pela irônica frase, o trabalho liberta, no portão de entrada. Ao passar por aqui, todos eles perdiam a identidade. Viravam apenas um número. Aberto em 1933, este foi o primeiro campo de concentração nazista. No início, só eram trazidos para cá quem fazia oposição ao regime de Adolf Hitler. Mais tarde, chegaram os judeus. Depois de passar por uma triagem, era para este prédio que os presos eram trazidos. Aqui precisavam deixar documentos e objetos pessoais e tirar toda a roupa. Depois, tinham os cabelos e os pelos do corpo raspados para que ficassem todos iguais. Centenas de prisioneiros eram amontoados em quartos como esse. A foto na parede é uma lembrança de como esses homens tentavam se acomodar. O local hoje transformado em museu mostra em textos, desenhos e fotos como o sistema funcionava. Nós estamos no chamado bunker, a prisão dentro do campo de concentração. Um enorme corredor com 160 celas. Muitos prisioneiros eram trazidos para cá e sofriam algumas das torturas mais bárbaras da história da humanidade. Um monumento em homenagem aos mortos é um dos pontos mais visitados por turistas de todo o mundo. Momentos que os alemães fazem questão de não esquecer, com o objetivo de que nunca mais se repitam. É impressionante essa história do nazismo e estar nesses ambientes, assim, de uma experiência mais real de tudo o que aconteceu naquela época. Mas a Alemanha vai muito além dos horrores da guerra. Em Munique, a capital da cerveja, os prédios dos séculos passados são atrações. Nessa época do ano, a neve deixa deslumbrante o cenário da maioria das cidades. O gelo cobre carros, árvores, estradas. No extremo sul do país, quase na fronteira com a Áustria, chegamos a um complexo de castelos medievais. Esse, coberto por estarem reformas, serviu de inspiração para o castelo da Cinderela, em um dos parques da Disney nos Estados Unidos. O lago congelado e as montanhas cobertas de neve transformam cada imagem em um cartão postal. O frio não intimidou os ensaios dos integrantes da Camerata Ivoti. No recém-inaugurado Museu dos Reis da Baviera, o Grupo Gaúcho foi o primeiro do mundo a tocar. Nós consideramos isso uma experiência de vida, tanto para os alunos quanto para os professores. Uma experiência musical e uma experiência de aprendizado e de intercâmbio cultural. Antes de voltar para o Brasil, mais uma parada. Chegamos a Fraunberg, um povoado de 2 mil habitantes, a 40 quilômetros de Munique. Aqui descobrimos um castelo construído em 1240 e reconstruído depois de uma destruição parcial no século XVII, após uma grande guerra. Na biblioteca, relíquias. Obras de autores famosos como Goethe e Voltaire, cuja edição completa é de 1792. Obras de arte em quadros, paredes e tetos. O castelo é um patrimônio histórico e não pode ser derrubado. Hoje é desfrutado por uma das gerações da família. A história que pouca gente conhece é que este castelo está vinculado ao Rio Grande do Sul. O casal que hoje mora aqui viveu durante 12 anos no estado. E mais do que isso, três dos quatro filhos que vivem há mais de 30 anos aqui na Alemanha são gaúchos. Erdana e Dieter Fraunberg viveram em Criciumau por 12 anos, entre as décadas de 60 e 70. Captaram recursos para a construção de um hospital e de uma escola, além de um longo trabalho comunitário. O país onde nascem os seus filhos, lá você sempre deixa uma parte do seu coração. Os filhos lembram pouco, entendem e falam português com dificuldade. E a restauradora Dagmar é a que se considera mais gaúcha entre os irmãos. Eu tenho um sonho de mostrar o Brasil para os meus filhos. Eu tenho dois filhos e eu gostaria muito de voltar com eles. E é nesse país de tantas belezas e horrores do passado, que acordes gaúchos foram aplaudidos de pé. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.